A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. O que é isso? Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Estão passados? Não é uma vez que eles estão passando. Tem um desenho com a gente que está, e tem um desenho. Não tem um desenho. É um desenho. Tá indo? Não tem um desenho para fazer tudo, sentindo. Tem um desenho para você. Você pode ir lá? Não, não tem um desenho de desenho. A CIDADE NO BRASIL 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 ... ... ... Antes de ir ao museu da Uiflame, eu vou chegar ao museu da Uiflame E vou chegar a ver quantos está na entrada porque eu gostaria de ver Mas não é a vida? Sim, eu vou chegar ao museu da Uiflame E sempre me traga de alguma coisa que eu gosto Aqui está, não é? Sempre me traga de alguma coisa Eu vou chegar a ver Tchau, tchau. 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 E agora eu acho que a gente está falando sobre como o vestido do dia. Então eu acho que é uma olhada. Eu acho que é um vestido aqui, né? É um vestido. Um vestido? Sim, é um vestido verde. A gente olha lá. Tem uma olhada. E aí você tem um vestido. Muita olhada. Eu acho que é uma olhada que você tem. Eu não sei se muito, não sei se... Eu não sei se dizer, até o dia de férias. Mas ele tem um todo. Ele é muito bom. Mas ele tem um todo. Ele é que está muito feliz. Ele é assim? Ele é um barco sempre que eu era fiel. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é um barco. O que você disse, eu sou um trem para dar carro de carro. O que você disse é um trem para dar carro? Sim, obrigada. É, é uma coisa que você viu. Como o que foi eu que estou fazendo com esse trabalho? É deus 보�. Eu não sei se você não sei, que é um trem de material. Ela não sei se você não sei se você não sei. Não sei se ele não sei se você não se sei. Mas eu já estou com esse trem para fazer isso em que eu fiz isso. Ele está com esse trem de carro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL